Presidente, vereadores, vereadora, eu gostaria, presidente, de falar de dois projetos de lei que dei entrada aqui na casa. Um já faz um tempinho, até eu não sei exatamente qual é a dificuldade, mas é um projeto que dei entrada em 21 do 3, e ele ainda está na Comissão de Justiça, mas não está guardando informações, parece que guarda um parecer da consultoria. Eu só queria alertar à Comissão de Justiça, vereador Manelo Osila, que esse projeto de lei é o projeto que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais ou os loteamentos com acesso controlado no município de Bauru, que é o que nós mais temos, não são condomínios, são loteamentos, comunicar em ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Ele é um projeto de lei que, na verdade, eu recebi de um primo meu, que é vice-coordenador da Coordenadoria de Direito Condominal da OAB São Paulo. Ele e o outro advogado também de direito condominal, o doutor Rodrigo Carpatti, no caso, o meu primo é o Fábio Ranada, casado com uma prima minha, eles têm levado esse projeto a vários municípios no estado de São Paulo. E esse projeto vem se tornando lei nesses municípios. Então, o que eu fiz aqui, a pedido deles, na verdade, foi uma adaptação com a nossa legislação. E eu acho importante que a Comissão de Justiça tome conhecimento dessa legislação e tenha tranquilidade de colocar para normal tramitação. O vereador Meira, se não me engano, é quem é o relator e pediu o parecer da consultoria jurídica. Como já tem um mês, eu acho importante avaliar se realmente existe essa necessidade, porque é um projeto que já está sancionado em vários municípios. E um outro projeto que dê entrada hoje, este, vai na direção do que o vereador Júnior colocou aqui. Ele institui a política de transparência nas escolas públicas do município de Bauru. É um tema que eu já venho refletindo já desde o começo do ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de começar as discussões sobre as sobras do PDDE. E aí eu fui, com os meus assessores, buscar se existia alguma legislação que pudesse dar transparência a esses recursos, sem que nós tivéssemos aqui que apontar que a escola tal não usou recurso. E aí a gente tem um problema com relação a recursos que estão disponíveis, necessidades de investimento nas escolas e os investimentos não acontecerem. Então, existe uma lei que já foi sancionada no início deste ano, que é da Câmara Municipal de Porto Alegre, que é uma vereadora também, que apresentou lá, e ela traz justamente essa transparência. E aí eu peço à Comissão de Justiça que vai estar recebendo, como nós demoramos um pouquinho para entrar hoje, ela não vai começar a tramitar amanhã, mas ela começa a tramitar semana que vem, que ela traz justamente a obrigação da disponibilização da relação de vários itens da escola. Da escola, não é da Secretaria Municipal de Educação, é da escola. Como a gente tem lá no site da Prefeitura todas as escolas, o endereço e tal, a gente teria também a obrigação ali de estar disponibilizado, além do nome da escola, todos os valores de repasses da Secretaria Municipal de Educação, de recursos federais, estaduais e municipais. E aí entra o PDDE como recurso federal e, como a professora Maria do Cardo falou, de criar aqui a legislação do PDDE municipal, entraria também essa disponibilização. Além do número de alunos atendidos pela escola, separados por turma e discriminando o número de alunos da educação especial. O número total de servidores na escola, discriminados por cargo e o número de servidores que estejam de licença. são informações muito necessárias para que a gente consiga minimamente entender problemas que possam estar acontecendo dentro da escola e, de alguma forma, poder colaborar. Então, eu só peço, presidente, que as comissões acolham esse projeto e, caso tenham qualquer dificuldade, que eu estou à disposição. Muito obrigada.